Já peguei aqui, viu, diretor, minha listinha aqui dos meus planos para 2024. O Bebiano tá de volta comigo aí, né, Bebiano? Seja bem-vindo aí, viu? O Valber entrou em gosto de férias. E aí eu coloquei seu nome aqui, Bebiano. Todo mundo da equipe tá ganhando um presente. Eu coloquei pra você aqui, ó, uma chapa grill. Você que gosta de fazer macarrão na chapa, ele gosta. Hã? A chapa grill e mais um. Um ano de macarrão pra minha conta, Galo. Mudando de assunto aqui, ó, 2024 chegou. E com ele o desejo de realizar todos os planos que foram feitos na noite da virada, né? Eu tô com a minha listinha aqui, aos poucos eu vou lembrando de outros, né? Nós fomos conferir o retorno das atividades comerciais e na estação rodoviária da cidade, né? É o ânimo do primeiro dia útil do ano que você vai assistir na reportagem de Miguel Brás e o Eliton Cunha. Vamos ver se o povo tá animado mesmo, aqui ó, o balanço. Depois de aproveitar as festas de fim de ano e as folgas, agora é hora de voltar à rotina. O movimento no terminal rodoviário de Governador Valadares era intenso. Enquanto alguns passageiros desembarcavam, outros aguardavam o momento de voltar para casa. Como é o caso da dona Valéria, que passou o ano novo em Sobralha, mas retornar às atividades só na semana que vem. Eu vou curtir mais uns dias, porque eu volto a trabalhar só no sábado e domingo agora, que eu sou cuidadora de idosos, né, também. E depois é que eu vou voltar na rotina do dia a dia mesmo. Em Governador Valadares, o comércio abriu as portas após o feriado. Algumas pessoas não procrastinaram, mas movimentaram as ruas para resolver algum problema. Bem-vindo de volta ao trânsito valadarense. O que será que nos espera neste ano novo? Um levantamento realizado por uma empresa multinacional apontou que a população mundial está mais confiante para 2024 em relação a 2023. Mas será que os brasileiros estão realmente otimistas? Nós esperamos só coisa boa, né, tem que começar o ano, já começar com a expectativa assim, animada, né, porque se a gente o astral estiver baixo, aí nada vai para frente. Então nós vamos seguir esse caminho aí, para nós ver se esse ano vai ser melhor para a gente. Tem que continuar sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, para nós sermos a cada dia uma pessoa melhor, né, para lutar em pró da sociedade, né, e fazer tudo aquilo que é agradável a Deus, né, e agradar, assim, o coração de Deus, agradar as pessoas, ajudar as pessoas, e que, né, esse ano venha trazendo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, e, enfim, né, muito amor ao próximo, que é o que nós estamos precisando. Um ano melhor, né, prosperidade, sucesso, saúde, paz, amor, né. Está mais otimista? Também, tem que estar, né, senão o bicho pega, né, com certeza. É, a gente fica preocupado, porém, o otimismo não pode nos largar, né, tem que ficar no nosso imbordal. Você está otimista, diretor, com esse ano? Demais, eu estou animado, estou animado.